Glorificai a Deus Adorai a Jesus Cristo e Seu nome exaltemos juntos A Cristo adorai, a Ele exaltai, ó adorai o nome Cristo sempre Rei dos Reis, Senhor e Redentor, Rei dos Reis, Senhor e Redentor Louvemos o Seu nome para sempre Glorificai, glorificai a Deus Comigo e Seu nome exaltemos juntos Glorificai a Deus, glorificai a Deus Ergamos o Seu nome para sempre Rei dos Reis, Senhor e Redentor Vamos nós louvar Seu nome sempre Glorificai, glorificai a Deus E Seu nome exaltemos juntos Glorificai a Deus, glorificai a Deus Ergamos o Seu nome para sempre Ergamos o Seu nome para sempre Para sempre, para sempre Para sempre E sempre Glorificai a Deus Glorificai a Deus, glorificai a Deus Obrigado.